Quando você não é mais necessário Olá meus amigos, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, episódio 2680 Nos episódios 2675 e 2674 nós falamos sobre o sumiço do skatista Aaron Carroll Nos canais Braille Army e Braille Skateboarding Lembrando que aquilo é uma empresa e ele é o proprietário daqueles dois canais E eu comentei como aquele sumiço, o desaparecimento dele fez falta no canal Aquele sumiço desfalcou ali aquela equipe E eu comentei como foi ruim, foi chato ele ter desaparecido Ter ficado ausente por quase um ano, uns 11 meses aí E ter retornado também sem ter explicado as razões do desaparecimento Quando ele se afastou, ele realmente fez falta Inclusive muitos inscritos quando enviavam skates diferentes ali Para aquela série chamada You Make It, You Skate It Muitos ali falavam que queriam que o Aaron tentasse andar naquele skate diferente Mas o Aaron já não estava mais lá no canal Ele era uma pessoa importante, significativa ali no canal E o sumiço dele realmente gerou ali uma lacuna Porém, os skatistas contratados ali para a equipe São muito habilidosos e ao mesmo tempo são bastante carismáticos Eles são caricatos, então eles incorporam ali também um personagem Então aqueles skatistas conseguiram manter o canal de forma muito boa Como o Mugly, o Uzi Daniel, o Glowfather, o Ricky, o IJ, etc Ah, tem o Chris também Então todos eles são pessoas carismáticas e ao mesmo tempo marcantes Então eles conseguiram dar conta do canal Um canal de skate com mais de 5 milhões de inscritos no YouTube Esse é o problema de você ausentar-se por muito tempo Afastar-se por muito tempo Você vai fazer falta no começo Mas depois o mundo vai adaptar-se à sua ausência E você vai perceber que você não fez falta em longo prazo Você vai perceber que como qualquer outro ser humano Você é substituível Você não é imprescindível Você não é essencial A impressão que dá é a de que o canal reinventou-se Remodelou-se, adaptou-se à ausência do Aaron Carroll E o canal fez essa transformação de maneira excelente Mas agora temos um outro problema É o fato de que agora o Aaron Carroll não encaixa-se mais ali no canal Ele é um forasteiro Seria como, por exemplo, uma família numerosa Você tem ali as crianças brincando ali no quintal entre elas E aí já começa a entardecer e o pai chega do trabalho A presença do pai quebra aquela sinergia entre as crianças Porque é um adulto, é uma autoridade Então perdeu-se aquela espontaneidade das crianças Igualmente nos dois canais Braille O retorno do Aaron Carroll Que é o patrão de fato ali naquela empresa Ele quebra aquele aspecto da igualdade Aquele aspecto da horizontalidade Afinal de contas, ele é o patrão Ele não é um igual entre eles Então perde aquela ideia do grupo de amigos Que estão ali se divertindo espontaneamente Ou seja, este sumiço de quase um ano Da parte do Aaron Carroll Gerou uma ressignificação da interação daquelas pessoas E agora o retorno do Aaron Carroll Está gerando ali um abalo Tanto é que os vídeos ficaram muito chatos Depois do retorno dele E eu até perdi o entusiasmo em acompanhar o canal É por isso que você nunca deve ausentar-se por muito tempo Você não deve dar oportunidade para que as pessoas Acostumem-se, adaptem-se à sua ausência Até mais meus amigos Tchau 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 Tchau